O desafio aqui é fazer em dois minutos e meio. Como a gente gosta de desafio, vamos tentar. A primeira boa notícia é que os dez slides que iam ser passados, não vão ser passados, estão à disposição aí no site da Tela Brasil, na César. E eu então listei aqui cinco tópicos, 30 segundos para cada um. Então, primeiro, não podia deixar de falar um pouco sobre competição. Todo mundo fala de competição. E, sendo baiano na Bahia, tem a vantagem de conhecer o terreno. Cadê o Walter Pinheiro? Está aí? Bem-vindo aqui ao nosso seminário. Esse hotel aqui é um ponto de competição aqui na Bahia. Tem uma rede de fibras óticas aqui, 70 quilômetros construídas para o centro da cidade. E a Telemar começou a explorar o serviço aqui. Dois anos depois, vem em Bratel e Creu. Papô, o hotel é o porto de Sauípe. A Telemar cochilou. Depois a Telemar acordou e veio Creu e tomou a metade do que a Embratel já tinha tomado. Hoje, a coisa está mais ou menos equilibrada aqui. Na verdade, o cliente quer agradar os dois lados. Agora, a dez quilômetros daqui, tem uma cidadezinha chamada Subaúma, que é uma vila de pescadores. Tem lá uma plataformazinha de 200 acessos, telefones, que só tem 100 ligados. E lá, se falar essas marcas que apareceram aqui nos três dias do seminário, ninguém nunca ouviu falar por lá. Bom, é claro que lá não é obrigatório a competição. Agora, espero que o exemplo de Subaúma sirva, por exemplo, a passo fundo, que ninguém nos obrigue a competir em passo fundo, porque estamos concentrados em determinadas áreas geográficas, já que não é atraente economicamente, não faz sentido econômico competir lá em passo fundo. Bom, acho que o recado está dado. Eu tinha a intenção de traduzir um pouco o que é a palavra convergência, que é um conceito do nosso setor, do lado tecnológico, de plataformas, de redes, de serviços, para o conceito de uma operadora de telecomunicações. O que é que significa a convergência operadora? Ela significa, para nós, na maneira de ver da telemar, ela significa integração. E esse conceito de integração é diferente do conceito de convergência, significando a mesma coisa no final das contas. Porque a integração é aquilo que você faz em uma operadora para tornar viável levar esse conjunto de coisas para os clientes, os indivíduos, no final. E integração, o que é que é? É a integração de um conjunto de atividades, é um conjunto de atividades que tem que ser articuladas, e aí marketing, vendas, serviço, atendimento, faturamento, billing, customer care. E, no fim, esse processo de integração é um processo que tem uma natureza especial para uma operadora. Não é o mesmo processo de você juntar protocolos de bits e bytes e convergir serviços em uma plataforma tecnológica. É uma natureza muito diferente. E ela tem um sentido, a convergência, a integração de uma operadora. Ela tem dois sentidos. Para nós, então, o sentido que a gente busca, a visão que a telemar tem do futuro do Brasil em telecomunicações, é um futuro em que vão ter cada vez mais operadoras integradas, operadoras integrais, operadoras que prestam todos os serviços. Com que sentido? Dois. Um, sentido econômico, primeiro. No sentido da eficiência. No sentido de que as coisas terão menor custo. Você não vai duplicar e multiplicar custos nas operações fatiadas. Você vai fazer operações mais eficientes. E o segundo sentido é o sentido do usuário, o sentido do consumidor. O usuário quer coisas mais simples, quer serviços mais naturais. Nós tivemos o exemplo, os que viveram, os primórdios do nascimento do novo modelo, viram que a gente fez um benefício ao criar a separação entre o serviço local e longa distância, para que o usuário foi um transtorno. Ele queria uma conta unificada. Ele não queria uma conta local e uma conta de longa distância separadas. Ele queria a mesma coisa. No fim, a gente acabou resolvendo isso de alguma forma. Mas é nesse aspecto que eu acho que a necessidade de integração das operadoras tem esse sentido econômico e para o usuário. A forma como as empresas vão atingir esse objetivo, essa visão de integração, é uma forma gradual. Nós não vemos saltos, nem saltos tecnológicos, nem saltos regulatórios, nem legais nesse sentido. Elas vão ser agregadamente. Aliás, o arcabouço regulatório legal, no nosso ver, permite você avançar razoavelmente nesse segmento. Por exemplo, um grande grupo empresarial que adquira várias licenças para cada um dos serviços e resulte, do ponto de vista administrativo, fazer essa integração e fazer ofertas que são regulatórias de planos básicos, cumpra metas de universalização e de qualidade, mas que também façam ofertas agregadas, bundles de serviços, na forma dos planos alternativos, das promoções de serviços. Isso pode avançar muito nesse sentido. Com esse propósito, eu queria convidá-los a compartilhar conosco, na Telemar, uma experiência, e aí o Fernando e a Leila, por favor, não tenham calma, é apenas ainda uma experiência pré-comercial, piloto, de triplo play, no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em que nós estamos colocando lá nas residências, inicialmente, de 100 usuários, piloto, empregados da Telemar, inicialmente, também para não se incomodem. Lá o triplo play, quer dizer, você tem o Roberto Carlos, o Ronaldinho e o Cacá no telefone, na TV e IP e na internet. Então, vamos acompanhar. Já vimos que tem desafios novos, quando você faz essa integração de serviços nessa escala. Por exemplo, o controle de qualidade de vídeo, uma coisa nova para uma operadora de telecomunicações. As TVs, o serviço de broadcast geral, já tem isso como natural. para uma operadora de telecom, é uma novidade. Você chegar com um vídeo, com qualidade, lá na ponta do usuário. O controle de direitos autorais, também é uma novidade. Se você tem lá, então, os programas, os pacotes, se imaginava que podia ser como o blockbuster, que você vai lá, escolhe o conteúdo na prateleira, vai numa livraria, escolhe o conteúdo e outra, e direitos autorais já está no preço. Mas não, você tem que fazer um billing de direitos autorais. E aí tem que estar inserido na plataforma. Então, tem desafios dessa natureza, que nós convidamos todo o setor a acompanhar essa experiência nossa. Finalmente, e não por menos, da mesma forma que os meus antecessores colocaram, eu queria pontuar aqui três ou quatro pontos que nós consideramos relevantes dos problemas atuais que nós temos com o modelo regulatório, e três ou quatro problemas futuros, que são desafios. Dos atuais, evidentemente, para as incômbates de telefonia fixa, a simetria, diria, exacerbada do ponto de vista da interconexão, é uma simetria exagerada, que ela tem causado problemas econômicos de porte no setor. Esse é um problema atual que ainda não está devidamente equacionado, mas os instrumentos atuais permitem resolver. O segundo maior questão atual que nós consideramos é duas naturezas de impostos. O Tito colocou aqui a inadequação da carga tributária, mas essa é a inadequação explícita. E o Brasil tem forma de tratar isso. Por exemplo, nós achamos que o imposto para domicílios em telefonia fixa, em áreas como o Subaúma, teria que seguir o mesmo princípio do IPTU. O IPTU nas zonas nobres é o IPTU pesado. O IPTU nas áreas periféricas é o IPTU zero. Isso poderia ser muito bem aplicado na telefonia fixa. É algo que cabe no padrão tributário nacional. Agora, aproveitando que o Garcia se manifestou, tem o imposto, aquele disfarçado, aquele camuflado, que é o FUSCH, que é 1% de carga tributária, 600 milhões por ano, que acaba virando imposto. Na hora que ele não é usado para o fundo que se destinou, ele vira imposto. Então, esse é um problema atual. Acho que, nesse aspecto, realmente, só parte do setor se mobiliza para tratar essa questão. Então, entendemos as dificuldades que a agência regulatória tem dentro do contexto governamental, mas alguma coisa precisa ser feita em relação a isso. E, por fim, dos problemas atuais, tem uma questão que é muito típica da sociedade brasileira, ele pesa aqui, esse conceito da isonomia. Na nossa visão, a isonomia atual cria uma distorção, ela é uma isonomia simetricamente injusta. Que é o seguinte, nós fomos levados a criar um tipo de isonomia que só tinha telefone quem era rico. Então, criamos o plano básico para aquilo que fosse oferecido para os ricos devesse ser oferecido também para os pobres. Então, é uma isonomia com um sentido socialmente justo. Só que, na formulação atual, ela acaba sendo injusta, porque quem suba uma, esses 100 terminais que estão sobrando, esses 100 acessos, se você quiser fazer uma oferta em suba uma de 100 acessos, que estão lá gastando energia, gastando capital, sem qualquer retorno, se você quiser oferecer pela metade do preço para a população, não pode. Você acaba contaminando o plano básico na região nobre de Itaigara, etc. Então, alguma fórmula de isonomia assimetricamente justo, nós precisamos criar para o futuro. E, como principais desafios, acho que essa questão de até que ponto os serviços de telecomunicações associados a conteúdo não atingirão as leis atuais de radiodifusão, já que a internet funciona, ela é uma transmissão, ela é uma distribuição de conteúdo por escolha do usuário, ela não tem uma programação pré-aprontada. Ela só vai, na direção do triplo play, aumentar em velocidade e interatividade, mas é uma distribuição de conteúdo. E até que ponto isso atinge ou não a organização legal do setor de radiodifusão. Esse é um desafio regulatório importante para o futuro. Acho que vai ser uma dificuldade muito grande na questão regulatória, se a gente pensar em serviços convergentes para o futuro, qual o sentido que vai ter a universalização dos sentidos convergentes. Não vai ter sentido falar em universalização de serviços convergentes? Em plano básico de serviços convergentes? Acho que não faz. Então, nesse ponto, parece que fica mais fácil você deixar funcionar na forma das ofertas, na forma dos planos alternativos. E, por fim, eu acho que eu vou pular um aqui, mas é só um, aí agora já é de uma longa história em telecomunicações, quem, o Garcia de Sotir, meninos eu vi, o Garcia viu e eu vi também, os extertores do sistema antigo de telecomunicações do Brasil, que foi destruído por absoluto populismo tarifário. E as autoridades que estão há muito tempo no setor, e algumas delas já se retiraram, eles têm frases que dizem a seguinte, o serviço público só tem um sentido, só tem um significado, é a tarifa. E toda vez que não existir tarifa, não existirá serviço público. Então, um dos maiores desafios que a agência tem para o futuro é resistir à tentação ao populismo tarifário. Muito obrigado. Muito obrigado, João de Deus.